Música Diretamente de esteio na pista 4, eu estou agora no julgamento da raça Érifor e eu estou com o Pedro Brasil. Calor, início de julgamento, me conta quais são os critérios que o senhor vai utilizar aqui no julgamento da raça Érifor. Calor, dia bonito, sol, isso tudo vai repercutir em cima dos animais que eles vão ficar mais bonitos ainda e vão brilhar na pista. Então, o importante são os animais. E como um dos técnicos mais antigos da associação, embora não realizando mais o serviço de campo hoje, eu tenho uma satisfação muito grande em chegar à pista de esteio para um julgamento dessa nossa nobre raça. E dentro dos critérios, é aqueles critérios tradicionais que como técnico de campo a gente imprime na seleção de campo, nas propriedades. Nas fêmeas animais que demonstram prenhês, que sejam férteis, que sejam rústicas, que sejam na finalidade primordial uma mãe de destaque. Que essa vaca tenha condição de produzir filhos que venham a esteio. E no macho, essencialmente, nós temos que ver um reprodutor que seja um reprodutor capaz de produzir outros reprodutores, que esses outros reprodutores venham também a transmitir as suas qualidades genéticas de carne, de precocidade, de terminação, de carcaça, a seus filhos, que serão os nuvilhos, que esses nuvilhos é a finalidade comercial de todo produtor enxergar o frigorífico. Com essa carcaça de alto nível, nível de exportação e de consumo interno, dentro de padrões que eu me preocupo muito hoje, que eu acho que os animais estão ficando com excesso de gordura. Então, e essa carcaça, digamos vocês, hoje são senhoritas, amanhã vão ser donas de casa. Então, à medida que vocês comprem uma carne com excesso de gordura, vocês vão chegar em casa, vão perder tempo em tirar essa gordura fora e vão perder muito dinheiro. Então, isso aí são temas que eu acho que está na hora de serem abordados, até onde nós vamos ter animais dentro de um biotipo essencialmente carniceiro e outro biotipo de vitrine, onde impera quase que a gordura. Pedro, só para finalizar, um pouco mais cedo a gente conversou um pouquinho, vou também falar, acho que tem uma história bem bonita, desde pequeno com a associação. Desde os 16 anos já convive familiarmente com a Associação Brasileira de Aéreo e Foribrafor. Pois é, isso aí posso dizer que é uma história de vida. Também tive esse prazer muito grande de ter convivido com todos os presidentes da associação, desde sua fundação. E o meu pai foi também um dos fundadores da associação. E eu já estava programado para tirar o curso de veterinária. E depois de formado, ir fazer estágio no Uruguai, na Argentina, para ver o trabalho das associações deles. E depois implantar o serviço aqui. Então, desde 68, a minha vida é dedicada a essa raça. E mais assim, se tu analisar que hoje com o mapeamento genético e o DNA, o nosso DNA é 60 e tantos por cento igual ao DNA dos bovinos. Então, eu acho que é uma história de amor que existe em todo o cabanheiro pelaquela raça que ele cria. Não especificamente a Aéreo. Cada criador tem um amor e a dedicação pela sua raça que cria. Tanto que hoje de manhã eu julguei o short. Então, isso é a essência de tudo. Então, às vezes, quando também eu faço contato com estudantes e coisas, eu gostaria de transmitir essa mensagem. Se você quer ter sucesso no seu empreendimento, ame seus animais como se fossem um membro da sua família. Certo. Muito obrigada. Eu conversei com o Pedro Brasil, que é um dos jurados aqui do julgamento da raça Aéreo. Aline Merladete para o portal AgroLink. E aí